E aí galera, aqui é o Abyssincio, estou aqui mais um episódio da série de divulgação de server Eu estou no dragodiverse.craft.vg Ele é um server, é um server servers galera, tá ligado? Server dentro do monte de server que vai para outros servers Então vamos lá, a primeira é que esse aqui é o spawnzinho dele, tá vendo? Aparece ali, Rankable, Faction, Criativo, para cá o que tem? Culture Craft, Avatar, GTA, o server está em desenvolvimento e ainda não tem tudo que está aqui Entendeu? Mas eles estão adicionando tudo mais Minigames, Naruto, Survival Games e o resto, tá vendo? Tudo aqui Vamos lá então, primeiro aqui, a lojinha, esse aqui é o sistema de VIP dele, tá vendo? VIP um mês, aqui já está o preço dele já e as vantagens do que tem cada um Então é o MVP, que é o MVP Aqui são tudo, no menu de tudo que tem aqui Tipo, Faction, Criativo, Survival Games, Prison Server Esse aqui é o VIP Lobby, Lobby só para VIP Você pode ver que tem uns que está escrito brevemente, tá vendo? Avatar, Minigames, ali tem Infect, Sky Wars, Split, Dragonscape, Counter Craft Aqui o Rank Up, Naruto, que está em brevemente também Kit BVP, Love de Aventura e GTA Beta Beta Counter Craft e Aventura de Natal Esse aqui é esse mapinha até que eu gostei Eventos em breve, aqui eu vou voltar para o hub Aqui as conquistas, staff e menu Eu tenho tudo aqui já Extra, gadgets São alguns efeitos, tá vendo? Esse aqui eu acho que tem efeito de fogo O efeito de fogo dele, tá vendo? Tem efeito Aqui música, só para VIP também Se você escuta uma musiquinha ali na caixinha, tá esse aqui Esse aqui é o balão Que é um negócio que eu achei legalzinho Cadê? Calma aí Não é assim não? É assim, olha lá, tá vendo? Esse aqui é o mesmo balãozinho Deixa eu ver o que é que é boa perto do meu aqui Balão Essa não tem para cá, só tem esses de cima aqui Balão verde Será que ele já troca direto? Não, maldito É, só tem o primeiro mesmo Balão azul Azul que para mim aqui é roxo, né? Fica do modo da soma Vai entrar tudo bem É, são esses daqui Agora eu vou entrar Não vai dar para mostrar tudo, galera Ficar todo o server Mas eu vou entrar Vamos lá Criativo Criativo é sistema de plot Só que você já vem com criativo Então você não precisa pegar nada É só pegar um terreno P alto Alto Tá vendo? A gente manda direto aqui Vou até com um balãozinho seguindo Aí você quebra e constrói o que você quiser Tá vendo? Tá liberado até lava aqui Vou passar um pouquinho voando aqui Mostrar algum Algumas construções de alguns Tá vindo O cara fez a skin dele gigante Isso aqui eu não entendi muito bem O que é isso aqui? É um aminho muito louco Mais uma skin gigante aqui Eu lembro que tem um coração ali Olha que da hora Cada espada De Andar Jones Não parece, por exemplo Nossa, os caras São até criatividade Olha que da hora Esse verdinho Um ET Com um boné Com um headset E fazendo hang-lows ainda Fora as construções Que tem aqui Normal Olha que da hora Esse aqui Esse aqui também Lá Nossa, é muito louco Deixa eu ver se dá Barra Hub direto ou não Barra Spaw Vou voltar Sim, barra Spaw Já sai de lá direto Aí você volta aqui pro lobby Padrãozão deles Que é aqui Vamos mostrar outro Faction Aqui é o fac Barra Barra F Tá vendo? Para F criar Você criar essa facção Aí já pode sair Já pra área Você não tem um estreito Pra cá E pra lá e pra cá Deixa eu ver onde que é a loja daqui Tá vendo que tem dono online ali Então se tiver alguma dúvida É só falar com os caras aqui Do server mesmo Essa escadinha aqui É Sabia Vou falar que são Tem que ter uma lojinha Para os caras comprar as coisas Aqui é a lojinha Está vendo? Espada, minério Isso tudo ali Compre e venda Vou ver pra cá Aqui as comidas Tá tudo aqui galera Vamos comprar Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar Aqui atrás tem um Como eu falei Está em desenvolvimento Então eles estão adicionando Os outros itens aqui Por aí Spall Faction Loja Faction Nether Vende E ajuda Tutorial Aperta o botãozinho Já vem o negocinho Pra vocês Aqui já tem todas as informações FJoin FMapa Fdesk Set volume Tudo sobre facção Pode ver Pode ver nesse livrinho aqui Eu vou dar base Spall Vou agora Vamos minigame Quero ver Minigame Aqui já tem todos os minigame Já Pra ser mais direta Opset Não precisa ir andando Skywars Spliff Infect Dragon E o Cutter Counter Countercraft Eu acho que seria um CS Liberar com 6 pessoas 1.3 Textura Tá vendo Logicamente Que é a textura Pra você poder usar a arma Dar essa travadinha marotinha E já volta Agora tem 4 aqui Mesmo assim não vai começar Aqui é minha arma É Só que não começou ainda Vou mostrar um pouco do mapa Pra vocês aqui Essa aqui é a parte de baixo Agora aquelas Eita Despedindo alguma coisa Eu posso voar? Não Maldito Libera com 6 então Ah tem um parkour aqui 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 Ah bosta Tá Tem um parkourzinho aqui Deixa eu dar base pra Barra Barra L Tomou um tiro ali ainda De graça ainda Deixa eu ver aqui Dragonscape Também tem Tem um Dragonscape aqui Não tem 2 Tem 6 pessoas 1 e 4 Na verdade já está acontecendo Mais arenas em breve Mais arenas Dragonscape O Spliff Um Spliffzinho Que é o segundo que está acontecendo Já E o Skywars Que é o Skywars de placa Cara Olha Pode ver Tem bastante mapinha aqui Um parkour aqui Que tem um cara parado ali Rezando Pensando na vida Deixa eu fazer o parkour então Sobe aqui Ah ganha um prêmio Vai ganhar Mas é sacanagem Assim Que tença Ó se cair Vai pra onde Como eu falei Tá bom Podia transportar direto Já Mas esse é o parkourzinho Daqui do Skywars Se quiser entrar aí Pra jogar Galera O server está bem maneirinho Achou o bug Repórter Apesar DM Achou algum erro Louco Que tem no server E é isso aí galera Se gostou Se gostou Se gostou Se gostou Se gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito Curte o fanpage Se inscreve no Twitter Pra acompanhar todos os vídeos São 2 vídeos por dia Meio dia e meio Plugin Seis e meio Divulgação de server E falou galera